Tudo tem fim neste mundo A vida passa de repente Mas as palavras de Cristo Permanecem eternamente Neste mundo a falsidade E amizades lisonjeiras Mas as palavras de Cristo São fiéis e verdadeiras Crede agora em Jesus Cristo Sim de todo o coração Pois só Ele é o caminho Que conduz a salvação Pois só Ele é o caminho Que conduz a salvação Crede agora em Jesus Cristo Sim de todo o coração Amai a Deus sobretudo E ao próximo também São as ordens de Jesus Porque quer o nosso bem Vigiai também, orai Não se torne o coração Crede em Deus e em mim também E tereis consolação Crede agora em Jesus Cristo Sim de todo o coração Pois só Ele é o caminho Pois só Ele é o caminho Que conduz a salvação Crede agora em Jesus Sim de todo o coração Que conduz a salvação O que é isso?